oi gente boa tarde olha aí nós vamos cortar o caixa de banana ó que eu mostrei aquele dia pra vocês cresceu e agora a gente vai cortar ele né pode pode não essa é banana prata daí olha que legal gente plantar tem dessas coisas né é se planta se colhe mesmo que demora e não é a mesma coisa plantar comer a banana que se plantou e no mercado e buscar né não é a mesma coisa olha aí tá vendo pra quem não não gosta de plantar nada ó pra quem acha que é bobagem olha isso peraí que a mandioca tá atrapalhando agora a gente vai arrancar né o lugar que ela corta mais baixo mas ela tem um fiote aqui ó é não corta nós não estrague agora a gente vai cortar porque onde a banana tá grudada a gente tem que cortar fora que é pra nascer outra no lugar né então a gente já cortou né pegamos o nosso caixa de banana e vamos cortar agora né pra nascer mais tá vendo ali ó gente ó já tem outra na mesma moita lá tá vendo ó tem outra né falam mostrar pra vocês falam que o palmito da banana comer também tem outro dia é forte né é forte né palmito ali ó gente outra tá vendo na mesma terceira da banana tem mais dois caixa aqui nesse pedacinho ó logo 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 eu arranco eles também então é isso né gente nós arrancamos esse caixa de banana eu tô filmando pra vocês porque pra mim é muito bom plantar assim nós plantarmos e nós mesmos colher ter o prazer de colher então tô eu tô mostrando pra vocês tá bom fica todos com deus fala oi aí pro meu seguidor aí gente esse é meu seguidor viu gente me segue aí gente faz igual esse povo fica falando aí ó dá um like aí dá uma curtidinha aí fazendo favor meu canal tá bom fica todos com deus e até o próximo vídeo que será logo logo e aí e aí Vamos lá.